Meu nome é Eduardo Novaes, eu sou estudante do Instituto de Artes e Design aqui da UFJF e eu sou homem transexual. Em 2019 a UFJF transformou minha vida me dando um dos meus, realizando na verdade, um dos meus maiores sonhos, que é a cirurgia da mastectomia masculinizadora, que é o fato de a retirada dos seios. Essa cirurgia para mim significa na realidade a liberdade, assim, porque meio que eu me sinto preso no meu próprio corpo e a UFJF possibilitando que eu faça cirurgia, eu realmente agora serei quem eu sou, sabe? Eu realmente vou ter o meu corpo, sabe? Eu vou olhar no espelho e vou me reconhecer como o homem que eu sou. A UFJF está proporcionando para mim eu ser o Eduardo, sabe? Então, assim, é muito importante mesmo. O meu desejo para 2020 é que a UFJF continue concedendo essas oportunidades, não só para a comunidade trans, como para qualquer aluno da instituição, porque é uma instituição que eu acho que é muito acolhedora em todos os sentidos, no sentido de apoio psicológico, no sentido de infraestrutura, enfim, no geral mesmo. Então, eu espero que mais pessoas consigam realizar sonhos providos pela UFJF, e que a UFJF continue sendo aberta a isso e provendo cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.